Música 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 I Tactical Música 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 A Bíblia é o Valer, vamos lá atrás, a Cérebra, a Cérebra, a Cérebra. Música O passarinho foi embora, bateu a casa e voou Já lhe sofreu a casa, o que é meu, querido amor Tanto tempo a tempo é de você, meu, 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 meu Maravilha, não sei, meu, 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 meu Tanto tempo a tempo é de você, meu, 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 meu Maravilha, não sei, meu, 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 meu Eu viajando com a carreira, como o rio viajou Carrega nossa missão, a carreira, a favor do meu amor Hoje o tempo que eu passo a lá, o que eu vou E a volta da pernaça, me perdoe o milagro Me perdoe o milagro Me perdoe o milagro O passarinho foi embora, bateu asas e voou Dançando, canto a sombra, me perdoe o milagro O passarinho foi embora, bateu asas e voou Dançando, canto a sombra, me perdoe o milagro Dançando, canto a sombra, me perdoe o milagro Dançando, canto a sombra, me perdoe o milagro O passarinho foi embora, bateu asas e voou Dançando, canto a sombra, me perdoe o milagro Dançando, canto a sombra, me perdoe o milagro Gene 코로나, creia o milagro Dançando, canto a sombra cá, me perdoe o milagro Quando vendeu, o milagroBA sobrou Dançando, canto a sombra, me perdoe o milagro Adrian E a bola da dança, o peito de maquião Meu passarinho foi embora, até o lado da senhora Onde está o lado da senhora, me rever, me rever Meu passarinho foi embora, até o lado da senhora Onde está o lado da senhora, me rever, me rever E aí Música 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 Música